Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou falar do meu, do seu, do nosso colchão Onix, que é sim, a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer, vai numa loja de departamento aí da tua cidade, vai! Aí, tu vai encontrar esse colchão maravilhoso pra tu deitar e rolar com a tua pessoa amada. Ai, vai ser bom demais! Mas olha, quem tá comigo aqui, mostra aqui esse grande deputado, Evaldo Gomes, querido amigo, cara que vem das bases, que já foi vereador de Terezinha, de um partido pequeno e consegue se consagrar e ser um deputado dos mais atuantes. E aí, querido? Tudo bem, Mariano? Tudo bom? Bom lhe ver aqui na cama. Tinha vontade de vir pra cama comigo? Sempre é um prazer estar com você nos seus programas. Conta pra gente um pouco da sua história, uma história que começa até chegar à Assembleia do Piauí. Mariano, eu sou filho de uma família muito simples, mas eu iniciei minha militância política, ainda na década de 80, na campanha pelas Diretas Já. Tomei gosto pela vida pública, comecei a militar no movimento estudantil e despertei o desejo e a vontade também de entrar na vida pública tendo um mandato. E aí tive a oportunidade de ser vereador, estou na condição de deputado estadual e procurando trabalhar pra cada vez mais me firmar como um parlamentar que tem buscado soluções para os problemas da população. Deputado, você sabe que ser deputado é representar o povo, mas hoje existe o preconceito, as pessoas olham pra classe política de uma maneira diferente. Como é que você vê isso? Mariano, eu acho que, de certa forma, existe um preconceito com a classe política. Agora, isso é fruto dos erros cometidos pela classe política durante toda a história da vida pública no nosso país. ou seja, muitos usam o mandato apenas para tirar proveito próprio e diante disso também nos atinge quem quer trabalhar, quem tem desejo de fazer a coisa correta, honesta. Enfim, agora, evidentemente também, Mariano, que em todas as profissões, digo todas as profissões porque política não é profissão, mas também nos profissionais, existem profissionais também, outras áreas também que nos envergonham, envergonham a população. Está no jornalismo, no médico, no advogado, enfim. Até na religião? Na religião. Então, eu acho, eu encaro com muita naturalidade, sei que é um desafio fazer política hoje no Piauí, fazer política hoje no Brasil, mas eu estou pronto. É algo que me identifica muito, que eu gosto, acho que está no sangue e Deus me deu essa missão para que eu pudesse representar bem a população e a gente vem fazendo aí, da medida do possível, tentando corresponder com a vontade e o desejo da população. No dia que você, que foi contado os votos, que você era eleito, era deputado de fato e de direito, você dormiu? Conta para mim. Não dormi. Na verdade, não dormi. Realmente, a ansiedade foi muito grande, aquela emoção, não consegui dormir e recebi as ligações por cima de ligações dos amigos, parabenizando. Para mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu imagino que sim. Não pela questão do saldo mandato, mas sobretudo pelo desejo, o sonho que eu tinha de ser parlamentar. E que o povo que ele botou ali, né? O povo pobre, o povo humilde. As pessoas que você convivia com elas, que sabia que você precisava ir para ali para fazer um trabalho. É por isso que você não decepciona esse povo? Tenho feito um esforço muito grande e não decepcionado. Deputado, que você faz isso. Eu que tenho acompanhado, que acompanho os telejornais políticos através da TV Antena 10, leio os jornais escritos, vejo pela internet, a gente nota que você tem procurado honrar o seu mandato, fazer as coisas direito, pelo menos tenta fazer direito. É isso, deputado? É verdade. Eu sempre me lembro da minha história política. Sempre quando eu vou tomar uma posição, eu lembro da caminhada que eu estive até chegar a deputado estadual. Então, diante disso, eu procuro sempre fazer, como você bem disse, o máximo de esforço para fazer as coisas realmente como o povo quer. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, que eu não posso deixar de perguntar. Se ganha eleição com dinheiro ou sem dinheiro? Ganha com dinheiro e sem dinheiro. No meu caso, eu ganhei sem dinheiro. Ganhou sem dinheiro. Quando você já é deputado, você vai concorrer o seu segundo mandato. Você acha que é mais difícil do que o primeiro? Mariano, olha, é uma pergunta interessante. Eu acredito que não. Porque quando você está no mandato, e se você realmente trabalha, como eu procuro trabalhar, não tenho dificuldade de levar a minha mensagem, as minhas ideias para as pessoas. Então, eu acredito que com o mandato fica muito mais fácil. A bancada do Baton, que é espetacular, não é? Como é que você vê mulheres? Você acha que tem poucas mulheres na Assembleia? Ou a gente precisa colocar mais mulheres lá? Quanto mais mulheres, melhor. Mas eu vi que houve uma grande surpresa na eleição de sete deputadas estaduais. Uma deputada federal, que há muito tempo também o Piauí não tinha. É verdade. E eu fico feliz. A presença das mulheres, não só das mulheres do sexo feminino, mas mulheres atuantes. Se você vai concorrer à reeleição, se for eleito, o que você pretende continuar fazendo? Por onde você vai brigar? O que você vai brigar? Mariano, eu vou para a reeleição e a minha ideia é essa. Continuar o meu trabalho. Continuar o trabalho, sobretudo, na defesa dos mais pobres, dos mais humildes. Defender a educação, porque eu entendo que a educação tem que ser algo de grande importância para o crescimento do Estado. Sem educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a educação é a minha marca, é a minha luta. Evidentemente que iremos continuar a me levantar na bandeira do transporte de massa. O povo que depende do ônibus precisa de cada vez mais que a gente tenha qualidade no transporte. Vou continuar defendendo que é preciso a gente combater a droga, porque a droga é que tem acabado famílias. Enfim, essa é a minha voz. A voz da defesa dos mais pobres. Por água, por energia, por estrada. Enfim, essa é a minha luta. Adorei estar contigo. Deus te abençoe. Eu sou seu fã, tenho um carinho especial para você. Isso é público. Eu sempre digo isso para você. Eu que lhe agradeço, Mariano. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho por você, do fundo do coração. Sem nenhuma demagogia, quem me conhece sabe que eu sou homem de posição, mas eu lhe admiro muito. Adorei estar contigo. Agora eu não vou deixar de fazer a pergunta, que eu pergunto para todo mundo. Doeu? Nem um pouquinho. Foi bom? Ótimo. Então, vamos embora fazer a fim. Na Cama com Mariano. Na Cama com Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.